Eu sou o Zé Graça. Olha só! Essa máscara assim... É sinistra! Essa máscara aqui é famosa, gravamos vídeos no banheiro já. É, vários vídeos do banheirão. O banheirão era bom porque tinha uma iluminação, uma janela assim, e aí ele... Era uma iluminação natural, eu gostei dele por causa disso. Entendi. Aí eu dava um eco bizarro assim nele, porque ele era fechado e pequeno. Tu comprou essa... É a primeira máscara que tu comprou? É, eu comprei porque estava barato, e porque ia cobrir o meu cabelo. Porque eu não queria que as pessoas percebessem que eu tinha o cabelo comprido. Ela vinha assim e ficava... Eu só comprei porque tinha esse negócio preto aqui atrás. Não tem significado nenhum. Isso aqui é lixo, ó. Tchau. Significado nenhum. É porque nego te enche o saco, com isso, o que significa essa máscara? Não, tudo tem que ter um significado e tal, não. Isso não tem significado nenhum. É porque você é um mítico guru, né? Tem toda... Sempre uma oportunidade pra agregar... É, olha a camisa que ele tá usando. Claro que ele é um guru, olha lá. Ó, ó, o símbolo... Já perguntaram se isso aqui é um 35. Isso aqui é o símbolo do começo do universo. Om. Tu tem, tipo, vertente hinduísta, essas paradas mesmo? Total, não, de verdade. Isso é sem sacanagem. Eu sigo, faço os mantras. De verdade mesmo. Eu escuto música indiana desde aquela época. Caralho. Om Gamgana Patayana Mahá. Isso é verdade, não é zoeira. Eu faço, sigo. Mas eu não gosto de entrar nesse coisa, assim, muito religioso, porque aí fica uma coisa... Não, mas eu acho interessante pra caralho isso, né? Não, é interessantíssimo. Meditação... Eu acho meditação incrível, na verdade. Eu queria saber meditar. Tu medita todo dia, cara? Não consigo todo dia. Mas você medita? Sim, sim, sim. Eu queria, eu também não consigo. Dizem que é muito bom meditar tudo de uma hora. O jeito de você capturar, o melhor jeito de você capturar é pelo humor. Na verdade, eu ia ser um guru tradicional mesmo, mas você não consegue chegar em tantas pessoas, assim. Com humor, com uma linguagem mais tranquila, você vem trazendo as pessoas. Aí, dali, eu jogava pro Fala Que Eu Te Esgurmo, que também acabou virando humor, mas era pra passar, porque a gente vê muitas pessoas depressivas, muitas pessoas tristes. E o que me motivava a fazer os vídeos é que os caras mandavam assim pra mim, com fotos e tudo. Tô fazendo quimioterapia e assisto seus vídeos pra poder dar uma risada, porque aquele negócio entra no sangue azedo, eu vomito, eu passo mal. Então, cara, eu falava assim, eu não posso parar de fazer isso. Eu vou continuar a alegria. Até um amigo nosso lá, o Space Monkey Tube lá, ele falou, cara, perdi um parente, não vou entrar em detalhes, porque é uma história triste. Aí eu ficava vendo os vídeos do guru. Tá lá, menininho, isso que tal? E ele falou, pô, eu esquecia que o meu parente morreu e tal. Então, essa é a missão do guru, é levar alegria. E o guru sempre representou realmente algo pra cima, alegre, né? Algo que... O guru é alguém que te dá força, né? É um negócio assim, tipo... Exatamente. É, isso é verdade, sempre teve essa pegada mesmo, né? Quem tenta imitar, é difícil. Quem tenta imitar o guru, tem dois imitadores. A Haru, ela faz, e a Nina Nerd, que é uma menina legal da internet. E ela falou assim, é difícil de imitar o guru, não é fazer a voz, quem tem a voz fina. É a energia. Que é aquilo que eu falei pra vocês antes, de você pegar o microfone. E eu fico em pé narrando os vídeos, eu tento viver aquela história do cara. Eu falo assim, o cara veio e levou um tombo. Aí eu falo assim, olha lá, o menino Asnésio, levou um tombo! Desculpa, eu dei um berro no microfone, tá estourado a voz. Eu curto pra caralho da estatuagem ruim. Os caras têm coragem, né? Como é que pode, nossa, uma estatua zoada, parece uma estatua de prisão. É, né? Na verdade, algumas devem ser, na verdade.